Fala rapaziada, hoje é domingo, são 10h38, o programa já começou, hoje é dia de eliminação nesse Big Brother Paredão acirrado, paredão maluco, paredão triste, 3 pessoas que eram a final de todo mundo cara, era o top 3 de todo mundo Todo mundo queria ver os 3 lá na final e aí veio o Fiuk e roubou a vaga deles, foi uma forma que não mereceu E aí hoje a gente vai conhecer quem vai sair A briga, como sempre eu falo pra vocês, fica sempre entre duas pessoas e dessa vez tá brigando Camila e Gilberto Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e deu que a Camila sai, só que eu tô vendo uma mobilização aí nas redes sociais Levantando a hashtag Fora Gil e aí a hashtag ficou em primeiro lugar durante muito tempo Então eu não tenho a menor ideia de quem sai hoje, não sei quem sai hoje Pode ser a Camila, mas pode ser o Gil também E agora? Eu particularmente, sei lá, eu fico meio dividido De um lado eu quero muito que o Gil vá pra final porque ele merece ir pra final E de outro eu vejo que o Gil saindo fica mais tranquilo da Juliette ganhar Porque eu tô torcendo pra Juliette Só que eu acho que assim, eu quero que a Juliette ganhe Mas caso ela não ganhe, eu fico feliz com o Gil ganhando Acho que qualquer um dos dois eu fico muito de boa Mas é isso, se a Camila sair hoje eu vou ficar triste Se o Gil sair eu vou ficar triste Acho que de qualquer jeito eu vou ficar triste Como o Thiago falou, é um paredão doloroso Então bora lá comigo nesse react Eu vou fazer o react aí da eliminação pra vocês E é isso, vamos lá comigo Bora rapaziada Discurso difícil hein Tem gente que acha que o entretenimento tem que sempre prevalecer Hum, é pro Gil Tem gente que não gosta nem de vacuna Pro Gil ou pra Camila, cara Quando eu der o resultado Alguém lá fora Vai achar muito, muito, muito injusto Hum, Gil, caraca Feroz gente Será que é pro Gil? Mas quanto vale entrar pra história? Hein? É o Gil Quanto vale não ser esquecido jamais? Porque pensando assim Você ganhou seu prêmio Você se mostrou Você foi aceito Você ensinou muita gente aqui fora A se amar É o Gil Ele falou aceito Você é um exemplo pra todo mundo Que um dia Venha a se inscrever no Big Brother Brasil Não venha pelo prêmio Venha para viver o programa E nisso Você vai ser pra sempre campeão É o Gil Volte sempre Gil do Big Brother Tá, tá, obrigada 50 por... 50,87% A Camila 47,65% Cara, o Gil ainda falou Ele falou assim Olha Isso tem algum tempo Ele falou Eu sonhei Que eu saí no paredão Com duas mulheres O Gil falou Que sonhou Tô em choque Eu tô em choque Eu tô em choque É isso rapaziada O Gil saiu O Gil eliminado E o Brasil tá muito triste Nem esperei voltar O programa Tá no comercial ainda E vou comentar um pouco Aqui com vocês Sobre essa eliminação do Gil E a final Cara, muita gente Tá reclamando Dizendo que não foi justo Realmente não foi Foi uma injustiça enorme Com o Gil Foi uma injustiça enorme Com a final Ideal de todo mundo Afinal, o ideal de todo mundo Sempre foi Juliette, Camila e Gil Não necessariamente Nessa ordem, né E aí acabou Que o Fiuk Ganhou lá Aquela prova Foi pra final E acabou com os sonhos De todo mundo E aí lembra que eu falei Pra vocês Que eu ia ficar triste De qualquer jeito Seja o Gil saindo Ou a Camila Eu ia ficar triste E acabou que eu tô Muito triste E aí também Muita gente falando Ah, mas o Gil Merecia ir pra final Cara, merecia Mas eu vou explicar Uma coisa pra vocês Vou explicar pra vocês O porquê que o Gil Foi eliminado Então, primeiro Ele foi eliminado Pela torcida da Juliette Já começa aí A torcida da Juliette Voltou pra ele sair Aí vocês vão me perguntar Ué, mas por quê? Simples Pra Juliette Ganhar a final Com tranquilidade O Gil indo pra final É um adversário Direto da Juliette E aí a torcida Da Juliette Sabia que a Camila E o Fiuk Indo pra final Não seria um problema Pra Juliette A Juliette não estaria Ameaçada, sabe Diferente se o Gil Fosse pra final Porque aí ia ficar Extremamente acirrado Ia ficar muito Pau a pau ali Gil e Juliette E aí os Cactus A torcida da Juliette Não queria isso Eles queriam que ela Ganhasse com tranquilidade E com folga Por isso votaram Pra eliminar o Gil Muita gente vai reclamar Muita gente vai falar Que foi injusto Realmente foi Mas enfim Nada nunca é do jeito Que a gente quer Não adianta E reality show é assim Não tem jeito Cara, pra vocês terem uma ideia A Juliette está chegando A seus 24 milhões De seguidores E ela nem saiu ainda Do programa A torcida dela É enorme É gigantística Então não fiquem surpresos Não se choquem Com a eliminação do Gil Porque é até normal Mas é isso Tamo aí nessa final Camila, Fiuk e Juliette Vai ser extremamente tranquilo Pra Juliette ganhar essa final E é a final Que os Cactus amaram Porque eles querem Que a Juliette vença E é isso pessoal Foi muito bom assistir o Gil Nesses 3 meses Cara, o Gil é sensacional Ele é muito bom Eu gosto muito dele Ele é engraçado Ele é divertido Ele é alegre Ele contagia todo mundo Não tem quem fique sério Na presença dele Por isso o Gil Eu desejo tudo de bom Pra sua vida E que você volte Em algum reality Alguém coloca ele Em outro reality Por favor Seja sei lá No limite Fazenda Qualquer coisa Power cup Mas enfim Rapaziada É isso Se vocês gostaram Do vídeo Deixem o like De vocês Se inscrevam Pra vocês não Perderam os próximos vídeos Terça-feira Até a final Vou tá fazendo Um react Também pra vocês A gente já sabe Que a Juliette vai ganhar Mas eu vou fazer Um react mesmo assim Comenta O que vocês acharam Da eliminação do Gil Eu sei que todo mundo Ficou triste Então comenta Se vocês amaram Se vocês odiaram Quero saber a opinião de vocês E até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí E aí